e fala pra vocês e bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos em holo kyling mais um jogo aqui no canal deste ano de 2024 começando o ano bem como que vamos nunca joguei vai ser o primeiro dia que a gente testando todos os jogos que eu baixo o teste aqui com vocês que são jogos que eu nunca nem joguei na minha vida mais baixo aqui pra gente poder estar jogando no canal o que vamos ver como é que é o estilo do game e não começou como é que corre como é que pula tá beleza que corre qual que pula não 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 está me especificando algum botão para pular aqui por enquanto aqui dá espanada x beleza beleza nossa nem vi beleza boa vai ensinar como é que a usei pula beleza nossa o bichinho é forte pô não pega na manhã não só ficar apertado z ele pula mais alto a 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